Começando mais um vídeo, filmou 360 Tamo em Yells, olha o mar aí Escreve no canal da Larissa com Y Larissa Love Funk Na festa de filmou a tia com o bebê de sair no lugar Filmou a mulher Ela pega o peito e insere que o peito amazete no bar Sangue de Cristo Olha os olhos Olha lá É um pouco forte a zona daqui também Quando vai ficando mais tarde gente? Aeroporto Canavieiras É muito mais meu filho quando essa música Olha o aeroporto aí É mais fascinante pelo final da avenida de novo O Paba Praia Hotel Ah é um hotel ó Estava tudo, eu sei, estava tudo Azul Cheio de luzes Da hora Vesuvio Praia Nós entrou aí ó Caramba, tem que parar no posto velho Nelson Costa Pra quê? Qualquer Colocar combustível Mais uma obra do Governo do Estado Cheio de pastel O pastel da Bahia O pastel da Bahia Vamos pra praia É outro nível Por quê? É diferente O cheiro, até o cheiro O pastel não tem esse cheiro aí não O pastel não tem esse cheiro aí não O de São Paulo é chinês Parece um cheiro Olha os hotéis aí ó Não tem que ter cheirinho Restaurante Não sei Vários restaurante Ainda mais aquele redão que faz redondinho assim ó Cada vídeo tem que ter pelo menos É, 8 minutos Cadê a futura youtuber? Pereira Parque É outro nível Não existe Se lá é Algo muito trezento Fala seu canal aí, Larissa Escreve Não, Larissa Tá com vergonha Larissa 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 E o Jardim Atlântico é da hora, né? Jardim Atlântico Jardim Atlântico Sítio São Paulo Eles falam assim, aqui no vídeo tem que ter pelo menos Oito minutos, ó Oito minutos o vídeo tem que ter No mínimo Que que é isso? Ah, o código Então Quer mostrar o código pros outros escreverem? Daí você ganha Mostra os códigos, daí o povo baixa o app Daí você ganha dinheiro Parco aquático, a onze quilômetros a dez Jardim Atlântico, três Jardim Atlântico é da hora Esses cagarão assim, ó Só cagarão Pô, você acredita que Vila Velha aí é o mesmo estilo aqui, ó Daí tem uns prédjão enorme, mano Tem muitas praias que eu passei a noite, só a noite Agora você entra ali, viu? Na direita Nós vamos ficando por aqui Nós vamos ficando por aqui Pra não mostrar onde nós Nós vamos Vamos mostrar um pouquinho, mas tem quatro minutos Ai, ele anda muito em quarta, ó Ó, ó Fica olhando A quarta ronca, ó Viu? Tá chegando Põe, demora Põe, demora Põe, demora